Bom, sejam todos bem-vindos de volta, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de ética e cidadania, tá bom? Então, vamos lá, continuando falando um pouco da ética e um pouco da moral, tá bom? Aí, nós vamos entender o porquê da ética e cidadania no mundo de trabalho, então, gente, a ética, ela é importante para viver em sociedade, a ética é necessária, a moral é necessária para ter um ambiente agradável de trabalho, só que também a ética é muito mais fundamental no ambiente de trabalho, tá legal? Vamos ver aqui, ética profissional. Chama-se de ética profissional o conjunto de normas morais que os indivíduos devem seguir ao exercer qualquer atividade. Então, assim, para o indivíduo exercer qualquer atividade, ele deve ter um conjunto de normas morais para exercer qualquer atividade. Existe uma ética profissional, né? Que o indivíduo deve seguir, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta optacional, ele escuta pessoas, né? Ele escuta certos segredos e o profissional, ele tem aquela ética de não revelar o segredo, né? Ele escuta, ele trabalha, então ele tem que ter aquela ética profissional carregada junto com ele. Então, o que é o código de ética profissional? A ética profissional costuma ser registrada por códigos de condutas e estatutos específicos criados pelos conselhos de representações de classe. Por exemplo, gente, vários conselhos, né? A gente cita o conselho de medicina, o conselho de advogados, né? E por aí vai. Cada conselho, ele cria as normas éticas que o profissional deve ter, né? Um professor, ele tem as normas éticas para seguir, né? Um atendente, ela tem uma norma ética para seguir no ambiente de trabalho. Então, e todo trabalhador, ele tem que seguir umas regras, né? Lá do código de conduta, é da profissão que ele exerce. Esses regulamentos, por vezes chamados de códigos deontológicos, né? Padronizam exercícios da profissão de seus procedimentos e as condutas a serem seguidas. Exemplo, código de ética profissional do contador, né? Eu falei, ó, tem o código de ética profissional do contador, tem o código de ética do psicólogo, tem o código de ética do professor, tem o código de ética do fisioterapeuta e por aí vai. Então, assim, dependendo da profissão, sempre vai ter um código de ética. Tem o código de ética do bancário, né? E cada profissão, ela tem o código de ética. Vocês imaginem, dando um exemplo aqui, um porteiro de um prédio. Ele que trabalha em grandes cidades, trabalha o dia todo, ele sabe a hora que alguém sai, sabe a hora que alguém chegou. E imagina se aquele porteiro não tiver a ética, chegar uma pessoa que ele não conhece, olha, cadê a Maria, cadê o João? Ele disse, olha, a Maria foi não sei para onde, ela chega a tal hora. Isso ele estaria agindo sem ética, sem saber quem era a outra pessoa. Então ele, não, eu não posso passar informação e ponto. Aí a ética no ambiente corporativo, tá bom? O código de ética organizacional é o conjunto de regras criado por algumas organizações, o que deve ser seguido por todos os seus colaboradores. A função, garantir o alcance dos objetivos da empresa e proporcionar a padronização de procedimentos do trabalho. Então, assim, a ética também vai garantir que o serviço da empresa venha a ser feito, né? Ela vai proporcionar uma padronização dos procedimentos do trabalho. Então, assim, toda empresa, toda instituição, todo órgão, ele tem uma conduta de ética, tá bom? E aí, mais uma vez, a ética profissional. A ética profissional costuma ser registrada por códigos de condutas e estatutos específicos, criados pelos conselhos de representações de classe, tá bom? Então, assim, a ética, ela vai ser registrada em estatutos, né? E vai ser bem específicos, né? E representado pelo conselho de classe. Por exemplo, a gente fala registrado, condutas, estatutos, porque sempre vai ter o manual de conduta de ética. Por exemplo, o manual de conduta de ética do enfermeiro, né? É um livro que está lá guardado, vai ser bem específico. Parágrafo 1, inciso 4, né? É página 19 e por aí subsequente. O código de ética é um documento que edita e regula as normas que geram o funcionamento de determinadas empresas ou organização. É o comportamento dos seus funcionários e membros. Então, assim, toda empresa, ela tem que ter um código de ética, né? Porque os funcionários irão ter que se adequar naquele código de ética, né? Tanto de funcionário como de membros, aquele código de ética de determinadas empresas. Por exemplo, tem restaurantes que você, até o cliente, para entrar no restaurante, tem que estar bem trajado, tem que estar bem vestido, né? Não é exclusão, não, gente. É porque você tem que seguir alguns padrões, vai ter que seguir alguns padrões em determinadas empresas. Vocês imaginam você chegar no banco para resolver alguma coisa e o bancário está lá de toda maneira, né? Da mesma maneira que o estudante tem sua farda, né? Que ele está passando na rua, todo mundo vai saber, olha, ali é estudante, estuda em escola tal. Da mesma maneira, todo trabalhador, ele vai ter a sua conduta da empresa. Que não é só a roupa em si, vai mais do que a roupa, vai mais do que a conduta de ética. Então, assim, exemplo, a OAB, né, ela tem um código de ética específico, né? Só para a ordem dos advogados, só para a OAB. Aí, a gestão da reputação do profissional. O poder da boa reputação. A reputação é uma constituição e manutenção de uma imagem positiva sobre você. Você, é, sobre você, frente às suas ações e ao seu comportamento. A boa reputação traz credibilidade. O público, a clientela e os concorrentes. É, agora, você imagina a situação. Você chega numa loja para comprar alguma coisa, né? Algum objeto. E o atendente ou atendente está lá, ele atende bem, ele pergunta, senhor, o que o senhor deseja? O que a senhora deseja? Olha, a gente faz daquela maneira, faz, a gente trabalha dessa maneira de pagamento. Se o senhor quer uma água. Isso é condutas. É a ética. O cliente, provavelmente, ele vai comprar o produto que ele está voltando. Vai voltar e vai trazer mais amigos. Você imagina você chegar numa loja para comprar, vamos supor, uma capa para um celular. E a atendente está lá sentada, não dá nem para você, você fala, eu quero uma capa de celular. Ela está aí, escolhe aí, qual é que tu quer, tá? Dificilmente você vai comprar e ainda não vai indicar. Então, quando eu tenho uma boa reputação, uma boa imagem, como profissional que eu sou, aquilo, aquela boa reputação, ela vai servir para o meu crescimento profissional. Gestão exército que é envolvida no relacionamento interpessoal no trabalho. Relacionamento interpessoal refere-se às interações entre pessoas, grupos e times. Seja ele no meio profissional, pessoal ou familiar. Então, nós temos que ter um bom relacionamento interpessoal, né? Saber me relacionar com a pessoa, saber me comunicar com as pessoas. Eu tenho que ter um relacionamento, não só é com a minha família, eu tenho que ter um relacionamento interpessoal com os amigos, eu tenho que ter um relacionamento pessoal com os vizinhos, com as pessoas, com os colegas de estudo, né? Com os colegas de trabalho também. Então, aqui, nós temos algumas questões éticas envolvidas no relacionamento interpessoal no trabalho. A importância de um bom relacionamento interpessoal para o profissional, né? Por que que eu devo ter um bom relacionamento interpessoal? A vantagem competitiva no mercado, quando eu tenho um bom relacionamento, isso em qualquer função, gente. A ética, ela é muito importante em qualquer função. Quando eu tenho um bom relacionamento, as pessoas vão querer comprar na minha loja, as pessoas vão querer ser atendido por mim, as pessoas, eu posso ser qualquer profissional, olha, bom, é seu José, bom, é dona Maria, porque tem, porque vai dar uma vantagem competitiva, porque ele sabe respeitar, conversar com a gente. Então, assim, eu vou ter aquele autoconhecimento, eu vou ter um reconhecimento, eu vou ter respeito, satisfações e bons relacionamentos, né? Então, assim, quando eu ajo com cordialidade, com o próximo, aqui, eu irei receber aquela cordialidade de volta, né? Quando eu ajo de maneira educada, eu vou ser respondido também de maneira educada. Aí, continuando, né? A importância do relacionamento interpessoal para a empresa, profissionais mais capacitados, melhora o clima organizacional, aumenta a produtividade, maior lucratividade, menor atividade, colaboradores. Então, gente, olha, quando a empresa se preocupa com o relacionamento interpessoal, toda empresa é necessário, importante ter um relacionamento, né? Por exemplo, tem empresas que os funcionários trabalham há 10, 20 anos, mas eles só sabem o nome, né? Eles não sabem nada sobre o outro, eles não, eles só se falam para resolver coisa da empresa, né? Mas quando a empresa se preocupa com o relacionamento interpessoal, entre seus colaboradores, ela vai ter que profissional mais capacitados, vai melhorar o clima de trabalho, né? Vai melhorar o clima de trabalho. Você imagina numa empresa, é, olha, eu preciso de papel tal, você tem como fazer para mim, não, pega você, eu não sou seu empregado. Então, assim, quando eu tenho relacionamento interpessoal, isso daí não vai existir, aí, consequentemente, se eu vou melhorar o clima, o clima de trabalho, eu vou ter uma produtividade maior. E se eu vou produzir mais, eu vou ter um lucro maior. Então, assim, eu vou ter menor produtividade de colaboradores. Como assim, gente? Tem empresas que não segura, é, que não segura empregado, né? Que não segura, não consegue, nunca dá, tem muito fuxico, tem muita história, tem muito, é, me disseram, me falaram, me contaram. E aí, a gestão da diversidade, valorizando as diferenças no convívio social profissional. A diversidade nas organizações contribui para que a empresa alcance resultados mais positivos. Então, assim, a empresa tem que ter a diversidade, né, nas organizações, para alcançar resultados mais positivos. Isso acontece porque o ambiente de trabalho é cooperativo, estimulante e acolhedor. Quem não quer trabalhar no ambiente de trabalho é um acolhedor, onde você pode chegar e dizer, olha, a empresa que eu trabalho, o comércio que eu trabalho, a indústria que eu trabalho, eu considero, é, os meus colegas de trabalho como família, eu considero os meus colegas de trabalho como irmão. Então, assim, a pessoa, ela vai se doar mais. Tem muitas empresas que o rendimento é pouco, porque o funcionário, ele não trabalha, é, não tem, falta aquele ambiente de trabalho agradável, aquele relacionamento é pessoal, e ele trabalha pelo dinheiro, ele não é mais estimulado, o único estímulo dele é o dinheiro e os boletos que ele tem que pagar. Então, a ética no setor público, aqui nós temos o artigo 37 da Constituição de 88, nós temos a legalidade, impersonalidade, moralidade, publicidade e eficiência, isso é a ética no setor público. E a gente continua na próxima aula. A CIDADE NOvetra Legenda Adriana Zanotto